Não joga não, essa aqui não, esse daí não, foi cara demais, filho doido, agora cuidado, vá, no couro mesmo, vá, vá levantando, vá, ó meu cabeleireiro quem é hoje, devagar, devagar, ó o cabeleireiro, tá bom, tá ficando bom, o pai, ele corta mais zero do que, é, ela corta embaixo mesmo, é, vou terminar o seu pai, que ela pode ficar uns pedacinhos, sem fazer, vai, não precisa pegar na minha cabeça assim, não tá parecendo, tá pegando na cabeça, e tem essa outra aqui, ó, essa é boa, essa daqui, é o cabeleireiro, Cícero Alves, bora Cícero, velho, Cadê? Mostra aqui de lado para ver, Peraí Jogo, deixa o tempo nessa, velha, Oxe, é, é, é o cabeleireiro, que é isso, eu vou embora, não vou pagar não, não precisa isso, O cabeleireiro, eu chamo o cliente de, o cabeleireiro de merda, Oxe, e pode? Pode não, não, Cícero, aí tu não vai ter cliente aqui no teu salão, Eu vou mandar o cabeleireiro de merda, Oxe, É, aí precisa, aí precisa soprar não, rapaz, Nunca vi um cabeleireiro desse, Limpou o cabelo com, com, E lá só, Valeu, Vai ter cliente não, Ninguém vem aqui no teu salão não, Vem não, Ele dá cada surto, Né? Aí deram,